Oi gente! Galera, preparem o seu coração que hoje nós vamos voltar aos melhores anos da nossa vida, a década de 90. Uma nostalgia que a gente lembra de tudo aquilo que a gente viveu, marcou a época da nossa infância. Quem aí se lembra das férias onde a gente passava, da escola, os passeios com a família, as brincadeiras com o vizinho, as festas de aniversário, aquele programa de televisão que a gente acordava cedo só pra assistir, não perdia um. É tanta coisa, né gente? Que às vezes eu nem sei por onde começar, onde falar. Então, que tal a gente começar por viagens? Aonde vocês viajavam na década de 90, na infância de vocês? Aonde vocês costumavam passar as férias? Eu costumava ir na cidade vizinha, a minha, que eu moro em Teresina. É aonde moravam meus avós, meus tios e a gente ia muito, muito pra lá passar as férias, feriados, Semana Santa, Natal. Era muito divertido. Então, eu separei algumas fotografias pra vocês, no qual remete a essas viagens que a gente fazia na década de 90. Fiquem agora! E aí, galera! Quem se identificou com uma dessas fotografias? Vocês se lembram quando vocês viajavam desse jeito com os papais de vocês, dando tchauzinho aí pra quem passava? Eu tenho certeza que vocês se lembraram de muita coisa vendo essas fotografias, assim como eu lembrei também. Agora vamos pra uma parte gostosa da nossa infância, as festas de aniversário. Quem aí tinha festa de aniversário na década de 90? Como era o seu aniversário? Vocês se lembram daqueles bolos enormes? Aquelas bexigas cheias de bombom dentro, o chapéuzinho, bombom enrolado com papel crepom, era aquela algazar de criança correndo pela casa. Gente, era muito bom, era muito gostoso. Aqueles refrigerantes simba em cima da mesa, do lado do bolo. Hoje em dia não faz mais isso, né? Os brinquedos. E o mais curioso, quando a gente ia cantar os parabéns, vinha todo mundo, né, pra trás do bolo, que todo mundo queria sair na foto. Hoje em dia a chama pra cantar os parabéns, os convidados ficam na frente, né, da mesa do bolo e atrás, né, do bolo é só a cria, o aniversariante e os pais. Pra você ver o quanto as coisas mudam, né, com o decorrer dos anos. Então eu separei algumas fotos aí pra vocês, que vocês vão se divertir bastante vendo essas fotos. Fiquem agora com elas, galera! Fiquem agora com elas, galera! Fiquem agora com elas, galera! E aí, galera! Conseguiu se ver aí, atrás da mesa do bolo, cantando os parabéns? Eu consegui! Inclusive, aquele bolo de palhaço, eu já tive no meu aniversário, gente, era muito bom, era um bolo mesmo enorme, dava pra comer todo mundo, ainda levar pra casa. Gente, agora vamos falar das brincadeiras? O que é que você costumava brincar na década de 90? Qual era a sua brincadeira preferida? Eu me lembro que eu e meus vizinhos, era toda noite a gente saía, aquelas brincadeiras, principalmente brincadeira do pega, pega-bandeira, pica-esconde, era muito bom. Eu lembro que rolava, às vezes, umas briguinhas, a gente se intrigava, fazia assim, ó, não fale mais comigo. Quando era no mesmo dia, a gente ia lá pedir desculpa, a gente disse, vamos pedir desculpa, vamos, e a gente fazia as pazes. Era muito bom aquela inocência da criançada, da galera, assim, de não se intrigar, de não guardar rancor, de ter aquela amizade, né, gostosa ali dos vizinhos sempre brincando. Era muito bom, gente. Então, qual era a brincadeira que você mais gostava na década de 90? Separei umas imagens pra você. Fiquem agora! Amém. E aí, galera, gostaram das imagens? Qual era a sua preferida? Eu tenho certeza que você conseguiu se ver brincando ali com seus amigos na década de 90. Muito bom! Agora, gente, vamos para os objetos. Quais eram os objetos que vocês lembram na década de 90? Os objetos na sua casa, na casa da mamãe, na casa da vovó, que marcaram, assim, você? Aquela penteadeira, aquela televisão de madeira. Tinha uma galinha azul que colocavam em cima da geladeira, uns relógios, né, relógio cuco, relógio de madeira. Tanta coisa, não é, gente? Na década de 90, os objetos familiares da casa que a gente convivia, que a gente morava, que a gente visitava, né? Um parente, sempre via aquele objeto lá, que marcou época. Separei alguns pra vocês. Aquela jarra em formato de abacaxi. Quem não lembra dessa jarra, não é, gente? Então, fique agora com um desses objetos. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E aí galera, gostaram das imagens? Qual foi desses objetos que marcaram a sua lembrança? Que você olhou e lembrou da sua avó. Olha esses objetos. Tenho tanta lembrança, sabe gente? Quando eu ia passar as férias na casa dos meus avós. Agora vamos falar de uma coisa boa? Os brinquedos que a gente costumava brincar. Qual era a menina que não tinha uma boneca da Barbie, uma boneca da Suzy, uma boneca da Xuxa, eu tinha uma boneca da Xuxa. O boneco do Fofão, aqueles carrinhos cheios de boi dentro. Nossa, meu irmão tinha muito. Aqueles bonecos do Cavaleiro dos Zodíacos, aqueles bonequinhos que mudavam a cabeça e vinha um outro como se estivessem se transformando. Eu separei alguns brinquedos aí pra vocês. Eu tenho certeza que quando vocês verem esses brinquedos, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar de vocês brincando na infância. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Então separei aí pra vocês. Fiquem agora, galera. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. 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 Agora, vamos falar de futebol? Agora, vamos falar de futebol? Quem aí lembra de 94, quando a seleção brasileira ganhou o Tetra? Aqueles jogadores de futebol? Aqueles jogadores de futebol inesquecíveis que marcaram a época. O Dunga, o Bebeto, que fazia assim. O Tafarel, o Tafarel, o Tafarel, o Romário. Gente, é de mundo. Quem aí lembra do jogo de futebol? Não só da Copa do mundo? Não só da Copa do Mundo, como o jogo que reunia a família toda na frente da televisão. Como era bom, não era, gente? Na época da Copa do Mundo, 94, 98. Eu lembro que reunia tanta gente na minha família. A gente comprava, assava peixe, comprava refrigerante. Cada vez que o Brasil fazia um gol, a gente saía na rua correndo, gritando gol. Bom, a gente, desculpa, é porque falar assim da década de 90 me traz tantas lembranças, sabe, gente? Só queria fazer um vídeo falando dessa década, entendeu? Mas eu tô me emocionando. Desculpa, viu, gente? Eu separei algumas imagens aí pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vai trazer muitas lembranças pra vocês. Não só pra vocês, como o papai também e a mamãe. Fiquem agora. Obrigado. 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 Galera, já me recompôs, tá chorando, né? Vocês gostaram das imagens, gente? Teve tantas lembranças, não foi? Desses jogadores de futebol. Agora vamos falar de carro. Qual era o carro da mamãe e do papai na década de 90? Eu lembro que meu pai tinha uma Kombi. Depois de uma Kombi, ele tinha uma pampa. Que aí lembra desses carros, coça, cocel. Fusca, qual era o carro da sua mãe na década de 90? Qual era o carro que você olhava e mais gostava? Eu lembro que os carros, eles só tinham duas portas, né? Uma do lado passageiro, a do lado motorista. E eu me lembro que quando a gente via um carro com quatro portas, eu lembro que a gente ficava apontando, olha, um carro com quatro portas que a gente nunca tinha visto, né? E ficava admirado com aquilo. Os carros não tinham ar-condicionado, não tinham essas coisas, né? Que hoje em dia a gente vê. Então, eu vou separar algumas imagens pra vocês dos carros da década de 90. E vocês colocam aqui nos comentários qual era o carro do pai de vocês. E aí Amém. Amém. E aí, galera, lembrou qual era o carro do papai, qual era o carro que você mais gostava? Agora vamos falar de moda. Vocês lembram qual era a roupa que vocês gostavam de usar na década de 90? Qual era a roupa que vocês viam nas pessoas que saíam para os lugares e que as pessoas mais usavam? Então, essa roupinha aqui com suspensório aqui que nem eu estou usando agora, estou toda a década de 90, né, gente? Aquele macacão, aquela jardineira, aquelas saiyandins com aquelas meias pretas, né, que as mulheres gostavam de usar. Qual era a moda na década de 90? Qual era a roupa que você mais gostava? Fiquem agora, galera. Amém. 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 Galera, qual era o seu programa de televisão preferido? Aquele que você acordava só para assistir? Aquele que você parava tudo, deixava de brincar, não queria fazer nada só para assistir, que você não perdia um? Qual era? Gente, eu adorava a vovó Mafalda, que passava seis horas da manhã, era seis e meia, era bem cedinho. Eu não perdia uma vovó Mafalda. Aí depois era o programa, se eu não me engano, da Mara Maravilha e depois o do Sérgio Malandro. E à tarde tinha a Angélica na SBT. Gente, eu adorava a Pathy na antiga Manchete, né, a Xuxa, a Mariane, essas apresentadoras de televisão que fizeram época. E assim também como os desenhos animados, né, principalmente da TV Crud, né, que a gente não perdia um, se eu não me engano, eram seis horas da tarde, né, Timão e Pumba, Pateta e Max, essas coisas. E outros desenhos que marcou realmente a nossa infância, como Caverna do Dragão, Cavaleiros dos Odíacos na Manchete, Cavalo de Fogo. Tanto desenho animado, gente, tanta novelinha, né, carrossel, que marcou realmente, assim, a nossa infância. A gente tem tanta lembrança, aqueles power hands, né. Então eu separei umas imagens aqui pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão voltar no tempo vendo essas imagens. Fiquem agora, galera. Fiquem agora, galera. Fiquem agora. 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 na década de 90, eu posso dizer que eu vivi uma das melhores décadas da minha vida, foi a década de 90. Eu realmente amava muito, muito, amei muito tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todas as minhas lembranças, todas as brincadeiras e eu me orgulho disso, de ter vivido essa época na década de 90 e eu tenho certeza que você também. Sinto muito, mas os da década de agora, década de 20, nunca vão saber o que é aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sentia na década de 90, aquela coisa gostosa, aquela surpresa que nossos pais faziam, aquelas brincadeiras no colégio com os primos. Hoje em dia a gente ainda tem isso, mas a gente percebe que é cada vez menos, né, devido ao avanço da tecnologia. Então, meus amores, ó, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês se emocionaram como eu me emocionei, né, então é isso, gente, eu trouxe pra vocês todas essas imagens com amor e carinho e não esqueça de deixar, ó, o like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo!